Olá bem, aqui é a malta do Ação, já para mais um vídeo, provavelmente o último vídeo de unboxing de material antes da montagem do próprio material todo na RS4. Vocês já estão a ver que temos novo patrocinador, novo material, novo fornecedor, como vocês queiram chamar. Olha aqui, olha aqui e olha aqui e se virarmos especialistas em quê? Em Audi, em Audi. Eu não sei se vou dizer isto bem, porque o meu inglês é um bocadinho... Mas é Twitter Performance. Está aqui, está aqui e já está aqui também junto dos patrocinadores do nosso conteúdo. Pois é, esta malta, desta vez fui eu que os contatei, mostrei-lhes o meu projeto, mostrei-lhes alguns dos meus projetos, mostrei-lhes o EVO, mostrei-lhes o G40, mostrei-lhes os GTIs, mostrei-lhes muitos carros que a gente tem feito aqui a recuperar e mostrei-lhes, pá, e disse-lhes, pá, malta, eu vou fazer uma RS4, estou a pensar em busca dos 500 cavares, portanto, eu se calhar vou precisar de coletores para aplicar os turbos da DFC, etc. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Alinham, não alinham, alinham, não alinham... E os homens alinharam e fizeram 100% de patrocínio deste itemzinho que está aqui. Vocês conseguem ver o preço disto? 1.082,15 euros. 100% patrocínio. Malta, impecáveis, impecáveis. É impressionante o apoio e o reconhecimento que eu já vou tendo além fronteiras. Eles enviaram-nos mil euros de coletores de escape que estão aqui e vocês vão ver já, já, já de seguida. Eu vou começar a desempacotá-los aqui devagarinho para que vocês possam ver efetivamente a qualidade desta pecinha. Olhem só para esta... Não tenho palavras. É material de qualidade. É material ao mais alto nível. Olhem para estas soldadurasinhas mesmo a patrão. Na falange... Epá, as curvas... Perfeitinhas, perfeitinhas, perfeitinhas. É mesmo isto. Temos aqui um coletor de um dos lados. Temos aqui o outro coletor do outro lado. Juntos, temos os dois coletores. Este igualmente... Malta, curtam só. Qualidade máxima. Tanto nas curvas, como nos T's, como na falange. Pá, divinal. Uma das coisas que a gente tem de benefício com estas marcas internacionais é que eles têm uma vasta gama de material. Material para todos os tipos. Coletores para cima, coletores para baixo, coletores para o lado. E a qualidade de todos os materiais é esta. É esta que vocês têm aqui. Eles, como trabalham há tantos anos e há tanto tempo nestes modelos, vêm aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. E pá, e a gente consegue ao fim de alguns anos ter este resultado assim, fantástico, fantástico, fantástico. Olhem só para este materialzinho do bom. Este material, vocês já sabem que vai aplicar onde? Com os turbos de quem? Vamos lá piscá-los. E ora, eles aqui já estão com os turbos da nossa DFC Turbos, que também já vai aqui. Aliás, já devia cá estar, junto dos nossos principais fornecedores. Os turbos da DFC Turbo. Vocês já viram este conteúdo previamente. Um deles, outro. E vão ligar aonde? Vão ligar a quê? Aqui a estes coletores perfeitinhos da Twittler Performance. E eu não me canso de agradecer tanto pelo envio como pela coragem de apoiar um youtuber pouco conhecido entre os grandes deste mundo de automóvel. Eu sou só um puto estúpido de Portugal que faz vídeos de carros. E eles ainda assim apoiaram com este produto de extrema qualidade. Epá, Twittler Performance. Muito obrigado. Thank you. Em inglês. Que os homens só falam inglês. A gente falou tudo por e-mail, tudo por inglês. Enviaram autoclantes. Enviaram os coletores. Enviaram aqui dois porta-chavezinhos à maneira. E epá, isto não tenho mais para vos acrescentar. Isto é qualidade máxima. Turbos prontos. Da DFC Turbos. E coletores de escape. Prontos. Da Twittler Performance. Vou-vos só mostrar mais uma coisa antes de encerrarmos. Isto é um coletor original. Eu vou tentar passar o Turbos para aqui. Só para que vocês consigam ver. Isto é um coletor original. Ele foi todo limpo pela DFC Turbos. Por isso é que ele está com este aspecto. Foi todo pulidinho, etc. Por isso é que ele está com este aspecto. Parece que é novo, mas não é novo. Mas é para vocês verem. Este é o coletor. Exatamente igual. Ok? Mas olhem a diferença. Este quase cabe dentro deste. A saída. As aberturas. São bastante mais largas. Os tubos. Deixem-me lá virar assim. Os tubos são bastante mais grossos. Porque vocês estão a ver aqui. Isto é filme. É filme. Parece boega largo. Parece muito grosso. Mas se olharem aqui para dentro. A manga fica bem curta. Aqui não. Aqui se olharem aqui para dentro. É o contrário. A manga fica bem larga. Não tem nada a ver. Assim o olho até pode parecer. Pá, Ior. Até não são assim muito diferentes. Não, não. É mesmo bastante diferente. Os canais aqui. Pá. Este aqui até vou-vos mostrar. Um dedo meu. Fica assim. Aqui neste. Um dedo meu. Olha o que é que o espaço aqui ainda falta. Não tem mesmo nada a ver. Vamos ter muito mais fluxo. Muito mais lambra. E acima de tudo. Muita qualidade. Vou deixar na descrição o link da Twitter Performance. Eles têm muito material vago. Têm material deste lá à venda. Pá, consultem. Mesmo que não comprem nada. O que eu vos peço é que abram o site. Consultem. Para eles verem que o site divulgado aqui pelo Tuga. Que mexe. Ok. Só se mexer. Já é bastante fixe. Despeço. Não me vou despedir sem uma crítica mais uma vez ao nosso Portugal. Este material foi enviado gratuitamente pela Twitter Performance. 1080 euros de borla enviaram e os homens da Alfanga apresentaram uma fatura de 499 euros e 57 cêntimos. Eu, para receber isto que foi oferta, tive que pagar 500 euros. É pá. É assim. Do lado de fora recebemos apoios. De cá, de nós, do Portugal, recebemos machadadas. É lidar, meus amigos. Vai. Muito obrigado mais uma vez à Twitter Performance. Material de qualidade. Aguardem que vamos começar a instalar o material. Olá!